Feitiço do Patrono O Feitiço do Patrono, Especto Patronum, foi o mais famoso e um dos mais poderosos feitiços defensivos conhecidos pelos bruxos. Era um feitiço imensamente complicado e extremamente difícil, que canalizava as emoções positivas do lançador em uma proteção poderosa e evocava uma força de energia positiva parcialmente tanguível conhecida como Patronus, PL Patronusis, ou Espírito Guardião. Era proteção primária contra Dementadores e Letifolds, contra os quais não havia outras defesas. Havia dois tipos de Patronos, Corpóreos, o que significava um Patrono com uma forma e forma particular, e Patronos Incorpóreos. Os Patronos Incorpóreos não tinham uma forma particular e não protegiam contra os Dementadores da mesma forma que os Patronos Corpóreos, e não tem esperança de se defender de dezenas deles como sua contraparte mais substancial faria. No entanto, alguns magos como Remus Lupin escolheram lançar Patronos Incorpóreos para esconder sua identidade. História Antiga É evidente a partir de antigas xilogravuras e pergaminhos que o feitiço do Patrono foi usado desde os tempos antigos. Portanto, não se sabe quem o criou ou quando foi inventado. O feitiço também tem uma longa associação com aqueles que lutam por causas nobres ou nobres, aqueles capazes de produzir Patronos Corpóreos eram frequentemente eleitos para altos cargos no Visengamote e no Ministério da Magia. Segundo a lenda, um dos Patronos mais famosos de todos os tempos era um rato humilde, que pertencia a um jovem mago chamado Ilius. Ilius lançou o Patronos Charme quando sua vila estava sendo atacada pelo Darth Vizard Raxidion e seu exército de Dementadores. Apesar do tamanho diminuto do Camundongo, ele brilhou com uma luz brilhante, parando os Dementadores enquanto se movia jumento pelas fileiras de aldeões em fuga. Enfurecido, Raxidion decidiu entrar na briga sozinho. Ele tentou convocar um Patrono para afastar o rato de Ilius. No entanto, Raxidion falhou em lembrar que apenas os puros de coração poderiam produzir um Patrono. Assim, pela primeira vez na história, foi revelado o que acontecia quando um bruxo ou bruxa competente, mas indigno, tentava o feitiço. Vermes dispararam da varinha de Raxidion e rapidamente o devoraram enquanto engolfavam todo o seu corpo. Os aldeões então saudaram Ilius como um herói. Segunda Guerra Bruxa Harry Potter teve aulas de Anti-Dementadores com Remus Lupin para prender o feitiço avançado e, portanto, foi um dos mais jovens a tentar esse feitiço com resultados reais. Durante uma partida de quadribol contra Corvinal em 1994, ele lançou seu primeiro Patrono Corpóreo, quando vários alunos da Sonserina estavam se passando por Dementadores. Ele executou o feitiço novamente em junho, quando ele, junto com Hermione Granger e Sirius Black, estavam sendo atacados por mais de 100 Dementadores. Então ele lançou um Patrono Corpóreo poderoso o suficiente para afugentá-los. Em 1995, Harry lançou o feitiço contra um bicho-papão que ele pensava ser um Dementador durante a terceira tarefa do Torneio Tribruxo. No verão seguinte, Ndudo e Dursley foram atacados por dois Dementadores, e Harry conseguiu afastá-los com o feitiço, levando-o a ser julgado por magia menor de idade em uma tentativa de desacreditá-lo. Harry também ensinou o feitiço aos membros da Armada de Dumbledore e alguns tiveram sucesso em lançá-lo. O feitiço foi usado com frequência para afastar os Dementadores, como quando o trio escapou do Ministério da Magia após obter o medalhão Horcrux durante a Batalha de Hogwarts. Severo Snape também conjurou seu doi Patronoos para guiar Harry até o esconderijo da espada de Gryffindor. A Ordem da Fênix enviaria mensagens com seus patronos, como Kingsley Shaclebolt e Arthur Weasley, que em 1997 enviaram avisos. Depois da guerra Em 2011, Daniel Page, Eve Varrington e seu amigo lançaram o feitiço do Patrono para afastar os Dementadores na masmorra da caravana de Vitor Gridley depois de praticá-lo durante todo o ano letivo. Em 2020 de uma realidade alternativa, Hermione Granger impediu Ron Weasley de lançar o feitiço para expulsar os Dementadores, a fim de ganhar tempo para Scorpius Malfoy viajar no tempo e consertar as coisas. Severo Snape posteriormente lançou o feitiço, surpreendendo Scorpius com sua forma de Corsa. Snape enviou seu Patrono para abrir caminho para Scorpius chegar ao Grande Lago, sacrificando-se no processo, já que a Corsa protegeu Scorpius em vez de seu lançador. A Corsa desapareceu quando Snape recebeu o beijo do Dementador, mas conseguiu guiar Scorpius com segurança até o lago. Natureza O Patrono representava aquilo que estava oculto, desconhecido, mas necessário dentro da personalidade. Quando um humano é confrontado com o mal desumano, como o Dementador, ele deve recorrer a recursos que ele ou ela nunca precisou, e o Patrono era o eu secreto desperto que permaneceu adormecido até ser necessário, mas que agora deve ser trazido à luz. Os Patronos assumem formas que seus conjuradores podem não esperar, pelas quais nunca sentiram uma afinidade particular ou, em casos raros, até mesmo reconheceram. Cada Patrono era tão único quanto seu Criador e até mesmo os gêmeos idênticos eram conhecidos por produzirem Patronos muito diferentes. Dada sua longa afinidade com os humanos, talvez não seja surpreendente que entre os Patronos mais comuns quando lançados, embora deva ser lembrado que qualquer Patrono corpóreo era altamente incomum, estavam cães, gatos e cavalos. As bruxas e bruxos incomuns que produziam um Patrono que assumia a forma de seu animal favorito eram um indicador de obsessão ou excentricidade. Aqui estava um mago que pode não ter sido capaz de esconder seu eu essencial na vida comum, que pode, de fato, ter exibido tendências que outros poderiam ter preferido esconder. Qualquer que seja a forma de seu Patrono, seria aconselhável mostrar respeito e, ocasionalmente, cautela, em relação a uma bruxa ou bruxo que produziu o Patrono de sua escolha. Remus Lupin possuía um livro de feitiços que detalhava o lançamento do Feitiço do Patrono. Fundição Para lançar o Feitiço com sucesso, começa-se reunindo a memória mais feliz que se pode imaginar, quanto mais feliz a memória, melhor o Feitiço Funcionária. Alternativamente, pode-se imaginar um cenário que seria uma memória muito feliz, como Harry fez para seu D.A.D.A. Coruja. O próximo passo era começar a desenhar círculos com a varinha para aumentar o poder do feitiço. Eles devem então dizer o encantamento, Especto Patronum, o Patrono viria da ponta da varinha e poderia ser direcionado para um alvo apontando a varinha para o referido alvo. A grande maioria dos bruxos e bruxas eram incapazes de produzir qualquer forma de Patrono, e criar até mesmo o intangível era geralmente considerado uma marca de habilidade mágica superior. Rubio Agreed foi um exemplo de bruxo que não conseguia conjurar nenhuma forma de Patrono, pois o feitiço era muito difícil para ele. Alternativamente, Minerva MC Gonagal foi a única pessoa vista capaz de produzir três feitiços Patronus de uma vez. Era possível disfarçar a forma que o Patrono tomava, o que foi feito tanto por Severo Snap para esconder seu amor por Lílian Evans, quanto por Remus Lupin, que sentiu que isso revelaria sua condição. Além disso, algumas bruxas e bruxos podem ter sido incapazes de produzir um Patrono até que tenham sofrido algum tipo de choque psíquico. Embora fosse extremamente difícil conjurar completamente um Patrono, em uma realidade alternativa, os alunos do quarto ano da classe de defesa contra as artes das trevas foram encarregados de lançar esse feitiço. Dificuldade O feitiço do Patrono era amplamente considerado como magia avançada, muito além do nível NAWT. Em 1994 Remus Lupin afirmou que o feitiço era, de fato, ridiculamente avançado. Este feitiço era, de fato, tão perigoso, que poucos bruxos, bruxas poderiam conjurar um verdadeiro Patrono. Era muito complexo e muitos bruxos e bruxas qualificados tiveram problemas com isso. Na verdade, Harry Potter foi um dos mais jovens bruxos capazes de lançar um Patrono, ele foi ensinado a fazê-lo no início de 1994, aos 13 anos, por Remus Lupin. Em uma aula da Armada de Dumbledore, Harry ensinou aos membros como usar o feitiço. Alguns até conseguiram lançar uma forma corpórea, embora Harry tenha dito que isso pode ser porque não havia nenhum dementador para amedrontá-los. No entanto, três membros foram mais tarde capazes de lançar Patronos Corpóreos na presença de dementadores. Ser capaz de lançar um Patrono, enquanto lutava contra dementadores ou não, não era necessário para se formar em Hogwarts, então era algo que era ensinado em circunstâncias especiais. Amélia Bones e membros em potencial do DA ficaram todos muito impressionados quando Harry Potter revelou que ele poderia lançar não apenas um feitiço do Patrono, mas também um feitiço corpóreo, o que era notavelmente mais difícil do que lançar um feitiço em corpóreo, desde seu terceiro ano escolar em Hogwarts. Dado que o sucesso do feitiço dependia diretamente de o lançador manter um estado mental particular, o feitiço era mais difícil de lançar em circunstâncias emocionalmente difíceis. Por exemplo, Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Grander tiveram dificuldade em lançar seus patronos quando estavam sob a influência negativa do medalhão de Salazar Slytherin, um dos horcrustes de Lord Voldemort, e depois de testemunhar a morte de Fred Weasley na batalha final. Esta característica do feitiço foi particularmente infeliz, já que o uso principal do feitiço era para se defender contra dementadores, criaturas das trevas especificamente equipadas para perturbar mentalmente as pessoas, e, portanto, era em parte o motivo pelo qual era considerado uma magia tão avançada e difícil. A autoconfiança também pode desempenhar um papel importante no lançamento do feitiço. Em 1994, Harry foi capaz de lançar o feitiço com sucesso, expulsando um grande número de dementadores no processo, o que, de acordo com Severo Snap, só era possível por um bruxo muito poderoso, salvando assim Sirius e uma versão mais jovem de si mesmo, aparentemente sem recordar uma memória feliz, quando percebeu que já havia feito isso, embora Harry pudesse ter tido uma memória feliz ao perceber que havia salvado as três almas. Valor Era uma crença geral mantida pelo mundo mágico que apenas aqueles que eram puros de coração eram capazes de lançar patronos. Isso, no entanto, não era verdade, já que vários personagens com traços de personalidade negativos foram capazes de lançar um patrono completo. Embora geralmente bruxas e bruxos das trevas não tentassem produzir um patrono, não tendo necessidade de um, a maioria dos bruxos das trevas seria devorada por larvas saindo de sua varinha e consumindo o lançador. Por esse motivo, Lord Voldemort e seus Comensais da Morte não foram capazes de lançar um feitiço de patrono, não que fosse necessário, pois eles já tinham as criaturas das trevas sob seu controle por meio de sua afinidade com a escuridão e não teriam utilidade para os patronos. Draco Malfoy estava entre aqueles incapazes de lançar o feitiço do patrono. Severo Snape era o único Comensal da Morte capaz de lançar o feitiço. Algumas bruxas e bruxos de moral questionável, como Dolores ou Umbridge, foram capazes de produzir patronos corpóreos. Merula Sneed só podia conjurar um patrono em corpóreo, embora deva ser notado que ela estava apenas no quarto ano na época e era um feitiço avançado, os únicos outros bruxos conhecidos por produzirem um patrono corpóreo naquela idade eram Harry Potter, Ninfadora Tonks e o irmão de Jacob. Patricia Raquepic era uma bruxa das trevas que torturou sadicamente Merula Sneed com a maldição Cruciatus e assassinou Hovancana com a maldição da morte, e ainda assim foi capaz de lançar um patrono corpóreo na forma de uma leoa. O Patrono Um patrono conjurado com sucesso pode assumir duas formas, incorpóreo e corpóreo, e ambos os tipos variam muito em suas aparências e força. Incorpóreo Um patrono incorpóreo era aquele que não se parecia com nenhuma criatura viva e tinha poucas características distintivas, se houver. Patronos incorpóreos se assemelhavam a uma explosão de vapor ou fumaça sem qualquer forma claramente definida saindo da ponta da varinha. Embora eles possam ser parcialmente eficazes em deter os dementadores, mas não em repelí-los, e proteger o lançador deles, os patronos incorpóreos não eram patronos completos e eram considerados uma versão mais simples e fraca do feitiço. No entanto, ser capaz de lançar até mesmo um patrono incorpóreo ainda é visto como um feito impressionante. Corpóreo Um patrono corpóreo era aquele que estava totalmente formado, assumindo a forma de um animal prateado e translúcido. Era a forma mais forte que um patrono poderia assumir, sendo capaz de afastar totalmente os dementadores. As formas animais específicas que um patrono corpóreo assumia variavam de pessoa para pessoa e refletiam a personalidade mais íntima de cada indivíduo. As formas do patrono, no entanto, estavam sujeitas à mudança se o conjurador passasse por algum tipo de turbulência emocional, incluindo cair no amor eterno e imutável. Por exemplo, o patrono de Linfadora Tonks mudou de sua forma anterior para a de uma criatura de quatro patas que outros achavam que era um lobo, porque então refletiria seu amor por Remus Lupin, ele próprio um lobisomem. Outro exemplo foi Severus Snape, cujo patrono era o de uma corsa, o mesmo de Lillian Evans, embora esse possa ter sido o caso o tempo todo, em vez de uma mudança de sua forma original, já que Snape foi apaixonado por Lillian durante a maior parte de sua vida. Com base no fato de que os patronos foram conjurados ao relembrar memórias felizes, é lógico que um patrono pode mudar sua forma depois que alguém se apaixonou e as memórias usadas para conjurar o patrono giravam em torno da pessoa por quem o conjurador estava apaixonado. Além disso, parecia que alguns casais tinham patronos complementares, formas masculina e feminina do mesmo animal, como Lillian e Tiago Potter. No entanto, não se sabe se isso foi uma coincidência ou não. Se um mago fosse um animago e pudesse convocar um patrono corpóreo, os dois poderiam assumir a mesma forma. Este foi o caso de Minerva MC Gonagal e James Potter. O patrono de Remus Lupin assumiu a forma de um lobo, ao invés de um lobisomem. Se todos os lobisomem gerariam ou não um patrono semelhante é desconhecido. É lógico que provavelmente foi devido às melhores lembranças de Remus de sua juventude girando em torno da aceitação que ele sentia apesar de sua condição, na qual ele se sentia mais em casa em sua forma de lobo durante esses tempos, em vez de amaldiçoado por ela e também devido à sua natureza desejando um sentimento de pertencimento em seu âmago, muito parecido com um verdadeiro lobo. A maioria dos patronos assumiu a forma de um animal comum. Criaturas mágicas, como a fênix patrona de Alvo Dumbledore, eram incomuns. Era extremamente raro os patronos assumirem a forma de animais extintos. O mamute lanoso patrono de Edda e Fleetwood foi uma notável exceção. Andrus, o Invencível, foi o único mago capaz de lançar um patrono do tamanho de um gigante, embora não se saiba se era um gigante ou não. O patrono corpóreo também era melhor em repelir dementadores do que a forma incorpórea. Usos Havia dois usos conhecidos para o feitiço do patrono. O primeiro e principal uso do patronus era afastar certas criaturas das trevas, como Dementadores e Letifols e era o único feitiço conhecido que funcionaria contra eles. Como os dementadores se alimentavam de memórias felizes, fazendo com que os humanos se afogassem em sua própria tristeza e tristeza, o patrono agia como uma espécie de escudo, do qual o dementador tentava se alimentar. O patrono era composto exclusivamente de sentimentos positivos e não podia compreender a emoção negativa, então a influência do dementador não poderia afetá-la. O outro uso foi idealizado por Alvo Dumbledore, que inventou uma forma de usar o patrono, corpóreo e incorpóreo, como um meio de comunicação. Eles podiam entregar mensagens, falando com a voz do lançador. Acreditava-se que essa fonte de comunicação era exclusiva dos membros da Ordem da Fênix. Usar o patrono para a comunicação oferecia grandes vantagens em segurança, já que os patronos identificavam o conjurador e eram a prova de artes das trevas. Um bom exemplo disso foi quando Minerva MC Gonagal usou seu patrono felino para pedir ajuda aos outros chefes de casas em 1998, quando descobriu que Harry Potter havia retornado ao Guarts em busca do diadema de Rovena Ravenclaw. Múltiplos patronos podem ser lançados para comunicação, já que MC Gonagal foi capaz de criar três. Outra foi quando Severus Snapp usou seu patrono para levar Harry Potter a uma piscina na floresta de Dean em 1997, onde ele havia colocado a espada da Grifinória para Harry recuperar. Não se sabe se Snapp conjurou o patrono com instruções ou se ele o estava escondendo e controlando para esta tarefa. O patrono de Harry era capaz de seguir comandos orais e físicos. Eles também só permaneceram ativos enquanto o lançador estava focando neles. Se eles não estavam protegendo ninguém, os patronos pareciam assumir as características da criatura com a qual se assemelhavam e geralmente seguiam seu lançador. Isso tornava incerto se eles eram sencientes ou não. Etimologia Patronus é o caso nominativo singular que significa protetor, guardião ou simplesmente patrono em latim, refletindo especificamente todo o papel que o feitiço do patrono desempenha. Em latim arcaico, significava pai, o que é muito interessante, considerando que o patrono de Harry Potter é o mesmo que o patrono de seu pai e a forma animaga, um veado. A palavra latina especto é a primeira pessoa do singular de espectare que significa aguardar, assim o encantamento do feitiço se traduz em aguarda um patrono, uma vez que patronum é a forma acusativa singular de patronus, significando que é o caso em que um substantivo ou um adjetivo que descreve o substantivo assume quando é o objeto direto de uma frase, o que na tradução do feitiço, é. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho